Vamos, moleque. Coringa, vamos brincar um pouquinho. Eu adoro as brincadeiras aqui do TVZ. Vão esquentando, né? Vamos pro programa. Começa a light. Mas vamos começar na light, então? Vamos, vamos. Em homenagem à nossa nova música, Eu Te Amo Tanto, vamos mostrar que a gente ama tanto nessa brincadeira. Estilo isso, aquilo. Vamos escolher aqui qual das opções a gente prefere. Posso começar? Pode, começa vou. Então, vamos lá. Coringa. Oi. Sair com os amigos ou ficar em casa? Bem, difícil. Eu gosto muito de ficar em casa. E de vez em quando ficar em casa com os amigos também. Então, é ficar em casa. Ficar em casa. Ficar em casa. Ficar em casa. Agora eu tenho a sua aqui, ó. Ser chamado pelo nome ou pelo apelido? Pelo apelido. Pelo apelido? Até em casa. Ah, mas... Em casa te chamam de Dennis ou de Danny? De Danny, de Brave Flows. Ah, Babi me chama de amor. E as filhas chamam de pai. É, pode querer. Então, apelido na rua toda hora. Dennis, porque meu nome verdadeiro é Dennison. Mas vem aí. O verdadeiro Dennis. Isso aí. Vamos lá, mais uma. Doce ou salgado, Coringa? Doce ou salgado? Raramente... São poucas as vezes que eu tenho muita vontade de comer doce. Eu vou no salgado. Salgado. Ah, eu iria no doce. Mas tudo bem. Obrigado. Não, agora sou eu. Ah, sou eu, né? Eu tô pulando tudo aqui. Pô, pior que tá difícil aqui, por quê? Tá bom. Comer ou dormir? Cara, eu costumo falar que comer, você pode comer andando, né? Dormir não tem como você... Senão é sonâmbulo. Então, eu prefiro dormir. Que é uma coisa mais difícil no mundo hoje, pra mim, é dormir. Deixa pra dormir quando morrer. Boa. Vamos lá, mais uma. Vem. Brigadeiro ou doce de leite? Agora sim. Brigadeiro ou doce de leite? Doce de... Doce de leite. Doce de leite? Doce de leite. Eu não curto muito chocolate, não. Boa. Vamos lá. Doce de leite, é. Doce de leite. Ah, tá. Ah, não sei o que eu sei. Acordar cedo ou dormir tarde? Hum, o que eu amo tanto... Dormir tarde. Dormir tarde, né, cara? Dormir tarde. Não adianta. Ah, é. Acordar cedo, ninguém merece acordar cedo, gente. Sei quem inventou isso. É, é. Não dá, não. Vamos lá. Frio ou calor? Pô, no frio você tem como se arrumar. É? Legal, né? Eu gosto mais do frio. É. Ah, tá. Eu moro no Rio, né? Então, eu acho que eu curto o calor. Mas tudo bem. Ah, beleza. Aqui, vamos aqui. Hum... Vou fazer essa pergunta só de sacanagem. Cerveja ou vodka? Vod... Ah, a vodka, né? A vodka, pelo menos, dá pra... Não dá um negocinho. É, né? É, pode ver. Você deveria dar uma enxadinha. É. É, deixa na vodka, mas eu não bebo. Só bebo água, mas na vodka. Então, a última aqui. Relacionamento sério ou relacionamento aberto? Relacionamento sério, pô. Sério? Sério e duradouro. Eu ia apanhar agora. É, vai. É, gostaram da brincadeira? Então, aqui você pode, né? Conhecer um pouquinho mais da intimidade através dessa brincadeira que o TVZ Arma pra gente aqui. Hora do desafio. Mais um? É. E agora eu vou lançar para Denis DJ. O quê? É, na próxima entrada eu já tô sabendo que o Denis vai lançar um desafio pra mim. Já tô ligado, já. Ó, vou te falar que tá rolando um... Bom, é isso aí. Mas quem se sair pior nesse desafio, nos desafios, vai fazer o quê, MC Coriga? Não sei. Quem se der mal no desafio vai fazer o quê? Vai fazer alguma coisa? Vai fazer alguma coisa, tem alguma coisa. É o quê? Pra pintar? Quem perder, ó, quem perder vai ter que pintar a cara igual o Coringa do Batman. Pode ser? O meu desafio é... Qual é o funk, Denis? Todo mundo sabe que você é o cara que tá por trás dos maiores funks do país. Mas eu quero saber se com tanto funk na sua conta, se você sabe qual é qual. E eu vou lançar as dicas e você vai ter que adivinhar qual é o funk. Manda pra pai, manda pra pai, manda pra pai. Tá bom, então. Posso começar? Eu não enxergo esse óculos. Ah, entendi. Valeu. Entendi. Imagina. Mandei, pai. Primeira. Charada. Nessa sua música, o cara diz que vai passar alguma parada na mão pra mostrar que ele é fera. Vai passar na mão? Vai passar alguma coisa na mão? Valendo! O... Bumum? O Serol? Vem cá, vale é a primeira resposta, não? O Serol. O Serol. O nome da música. Você não falou o nome da música. Você não falou o nome da música. O Serol na mão. Você não falou o nome da música. Não perguntou o que ia passar na mão. O Serol. Não. Você não falou. O Serol na mão. Não falou. Tá. Não falou. Não falou. Por enquanto estou pintando a sua cara. Tá, vai. É. Por enquanto... Caraca, eu ia fazer um trocadilhozinho. Toca a música. Toca a música. Toca a música. Toca a música. Por enquanto o senhor está levando uma... Mas eu acertei, só não falei o nome da música. Mas vale em produção. Não, não vai. No programa anterior eu vou falar. Não, não vale. Por enquanto você está levando uma pintada na cara. Vai. Né? Ó, charada número dois. Música que te induz a descer até o chão, segundo ordens de terceiros que estão no comando do batidão. Qual é o funk? É meu? Ué? Não. Ué? Tempo esgotado, tempo esgotado, você não acertou. É, não, isso aí eu... Toca a música aí que ele vai... Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce. Se concentra, garoto. Ai meu Deus. Estou pintando a sua cara. Vou dar uma chance pra ele. É, vamos lá. Vamos pra terceira. Ó, você aí de casa também pode se exercitar nessa nossa brincadeira, viu? Ainda mais se tiver bastante gente na sala. Ah, muito divertido. Essa música é ideal para ouvir em um churrasco com os amigos, com uma participação mais especial ainda. Vou repetir. Eu sou legal. Vol é a música. Vamos beber. Vamos beber. Você que é de zero. É, vamos pra quarta. A quarta. Tô torcendo por você, viu? Ah, garoto. É, música que conta a história da menina que deu aquela escapadinha pra curtir o baile. Não dá pra ver nada não. É, é, é... Curtiu o baile na ousadia. Mas no fim, foi consciente, fez a cinderela e voltou pra casa quando deu a sua hora. Agora, qual é o funk? Pê um pouco. Putz. Se eu falar, tá valendo, né? Tá valendo. Malandramente. Toca aí. Malandramente. A menina inocente. Se envolveu com a gente. Só pra poder curtir. Malandramente. Daqui a pouco sou eu, tá? Daqui a pouco sou eu. Envolvida com a tropa. Começou a seduzir. Malandramente. Meteu o pé pra casa. Ah, acertei duas, hein? Errei duas. Errei não, acertei três, né? Acertei o que será na mão também. Tá, tá, tá bom. Eu só não sabia mesmo o Cunha de Mandar ali. Não sabia? Não, não. Pô, de ser até o chão. É, a pergunta foi complexa, né? Parabéns, produção. Todas poderiam ser assim, viu? É, bem complexa. Bom, galera, agora é a hora do meu desafio para você. Coringa. É o desafio das novelas. Galera sabe de casa, você deve ser o cara do funk que mais emplacou músicas, né? Funkes e novelas. É isso? Sim, sim, sim. Mais dez, mais ou menos? Mais dez novelas? De dez a doze músicas, mais ou menos. É? É. É. É, é muito importante para a representatividade do nosso funk. Com certeza a Coringa ajudou a popularizar o nosso funk pelo Brasil afora. Não só pelo Brasil afora, mas pelo mundo afora. É, por onde as novelas passaram, a gente estava junto. Porque as novelas, né, da Globo aí, com certeza, varam o mundo afora. Argentina, Portugal, né, enfim. E isso te levou também para outros países, né? Levou, tive a oportunidade de sair do Brasil para fazer show fora. Bacana. E podem continuar me chamando para fazer música e novela, que eu estou aí, ó. Mas o que a gente quer saber é se você lembra quais foram as novelas e as músicas. Vamos descobrir te dando algumas dicas. Algumas, tá? Atenção. Música com movimento coreográfico famoso que na época gerou suspensões nos colégios devido à força de alguns. Qual é a música? Qual novela? Música com movimento coreográfico famoso. Caraca, tem que falar a novela, né? E a música. Música. Kika no calcanhar. E tal, Robinho. Caraca, trilha de América. Primeira música em novela. Toma! Toma, toma. A próxima, a próxima, produção. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Está vendo? Cara, dá branco. Ah, isso aqui é mole demais, gente. Dá mó branco na hora. Música, tema da personagem Solange. Garota que amava um baile funk, interpretada por Carol Macedo. Qual é a música ou a novela? O pai chegou a quebrar o rádio dela, expulsou ela de casa, pá, não sei o que, pá, não sei o que, pá, não sei o que. Novela fina estampa, Danada Vem Que Vem. Está bom para tudo? Quer mais? Danada Vem Que Vem, rebola até o chão. Requebra que hoje eu quero ver bumbum mexendo. Vou pedir para o DJ tocar só para te ver dançar. Vem para o meu mundo se acabar. Então, essa é mais uma parceria nossa também, hein? Sim. Dênis e Curinho, o pessoal que estava em casa aí. Pô, vocês têm... Então, essa é uma das músicas. Uma das. Das, tá? É, vamos lá. Novela de maior sucesso recente da televisão brasileira com uma das vilãs mais amadas da história. Qual é a novela e qual é a música? Ou qual é a novela, qual é a música, qual é a novela, atenção. Novela de maior sucesso recente da televisão com uma das vilãs aqui. Eu vou pintar a cara desse cara hoje. Nós estamos falando de Pra Me Provocar, Avenida Brasil. Ela desce, 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 gosta de ir até o chão. Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão. Ela desce, 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 gosta de ir até o chão. Ela é tipo Coringa, o vilão mais amado do planeta inteiro. Boa, boa, boa. Vem. Vamos lá para a última. Música da personagem que representou a transição de menina para mulher de uma das maiores atrizes deste país. Música de personagem que representou a transição. É. Caraca, gente, você precisava fazer isso comigo? É. Dança sensual. Salve, Jorge. Errou. É certo. Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Mas eu gosto disso Eu acho que o ribe E meuimento Eu gosto dessa